Eu quero me casar com você, Tom Lissé. Também quero me casar com você. Dizem que a Lúdia e Mel é a melhor parte do casamento, mas pra esses dois não foi bem assim. Oh, meu Deus. Principalmente depois que o ex-namorado da noiva apareceu. Bem-vindo à Lua de Mel do Inferno, Panaco. Recém-casados. Amanhã, na Sessão da Tarde.